Olá meus amigos, seja muito bem-vindo! Hoje meus amigos, o que eu quero fazer? Hoje eu quero mostrar para vocês Eu ia fazer aqui, mas resolvi mostrar para vocês Que pode também estar ajudando vocês aí Esse aqui é o meu bonsai de roseira Eu quero trocar o substrato dele Sem ter que mexer nas raízes, sem mexer nas estruturas Eu vou mostrar para vocês hoje Como que eu faço aqui no meu jardim Como é que eu faço com as minhas plantas Quando eu não quero mexer nas raízes E nem ter que tirar a planta inteira do substrato E também não é aquela tática do falso transplante Igual a gente tira de um vaso e replanta em um maior Eu vou replantar ele nesse mesmo vaso Porém vou renovar o substrato, tá bom? E se você já gosta desse vídeo Já vai deixando o seu joinha que me ajuda muito Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito Compartilha para mais pessoas Para que mais pessoas venham conhecer o canal E você consiga ajudar muito mais pessoas Através, espalhando informação E é isso aí galera Bora para o vídeo, né? É o seguinte meus amigos Vou tirar essa pedra aqui Eu sempre uso, uma dica também Sempre uso pedra Como ornamentação Ornamentando Daqui a pouco eu trago Bem pertinho para vocês verem com mais detalhes Esse bonsai De mini roseira É o seguinte galera Vocês podem ver Que essa planta Ela já está bem Enraizada Eu fui fazer uma limpeza Aqui na base Quando eu trazer a câmera mais para perto Eu vou mostrar em detalhes para vocês Eu mexi em uma raiz Que estava nascendo mais ou menos Aqui na frente das outras raízes Eu mexi Depois que eu mexi nessa raiz E eu tirei ela Era apenas uma raiz fininha Esse galho aqui Ele começou a secar Eu não sei se é porque Estava com pouco substrato E essa planta acabou sentindo Por falta de substrato Mas eu vou estar trocando substrato É por isso a importância De você sempre deixar um galho estratégico Caso aquele galho secar Ou vir quebrar Por que galera? Mini roseira Pelo menos essa espécie aqui Ela é uma espécie muito complicadinha Para se fazer bonsai Já tinha visto outros vídeos Falando sobre essa espécie Mas igual todo mundo sabe Resolvi fazer Quando eu ganhei essa planta Que era da minha avó Quando ela veio a falecer Então eu acabei adquirindo Algumas plantas dela E resolvi fazer um bonsai Com essa planta aqui Para ficar para mim De recordação também Como lembrança Da minha avó Que já se foi Então vamos lá meus amigos Eu vou ensinar para vocês Vocês podem ver que já estão Com bastante raízes Vou levar mais perto para vocês Olha para vocês Verem a quantidade de raiz Que já está aí na parte de baixo Eu sempre coloco pano Tem pessoas que gostam de colocar Vou colocar esse plástico aqui Para não sujar Tem pessoas que gostam de colocar TNT Outros já gostam de colocar tela No fundo de drenagem Eu já gosto de colocar pano No fundo Porque Retém a umidade Puxa a umidade E a planta A roseira Ela enraiza muito bem Com o pano no fundo do vaso É por isso que eu vou fazer isso Como que eu faço? Simples Eu não vou mexer Nem na paisagem Que eu fiz aqui Isso aqui é uma graminha Ela demora um tempinho Para poder fechar Todo Então eu não quero mexer Nessa graminha Não quero esperar Fechar de novo Até porque É um trabalho Maior Eu faço simples assim Eu venho Só Cerro A parte mesmo Da terra Do substrato Só faço isso Se Mas isso Com uma planta Que já tem O nebari Pronto Galera Não vai fazer isso Com uma planta Que não tem O nebari Pronto Porque pode ter Raízes grossas Você vai acabar Cortando ela aí E a sua planta Vai sentir muito mais Como eu não quero Mexer na estrutura Na estrutura Não Nas raízes Não pentear todo o substrato Eu simplesmente Só faço isso Galera Eu deixo apenas Uma folha Aqui de Eu deixo apenas Uma folha De De terra Uma folha Assim que eu falo É pela finura Entendeu Pois tá mais fino Aí eu tiro bem O substrato Não mexo Na paisagem De cima Que demorou Um pouquinho Ó Você pode ver Que não tinha Raízes grossas Nenhuma E eu vou Diminuindo Aos poucos Algumas raízes Aqui ó Como essa Aqui Que vocês estão Vendo aqui Essas raízes Ela não é Da roseira Ela é Desse capimzinho Que eu deixo aqui Ó Na ponta Então eu vou Afinando Até um certo Ponto Vou forrar Vou tirar aqui Essa aqui Vou forrar Outro cano No vaso Vou enchendo Meu substrato O substrato Que eu uso É terra vegetal Com pedrisco Esse é o substrato Com um pouco De esterco de gado É Eu vejo que A roseira gosta Bastante De coisa orgânica De substrato orgânico Elas Se desenvolvem Muito bem Né Apesar que Que ela Seca alguns galhos Mas é porque Também a gente Vem fazendo O procedimento Para formar Uma copa Eu hoje em dia Eu já não me Preocupo Quanto com Um patamar É Bem feitinho Eu procuro apenas Triangular aqui Uma copa Onde eu consigo Fechar A copa Dessa roseira Mas não nada Assim Com um patamar Aqui Bem desenhadinho Até porque A roseira tem Essa questão aí De perder Galhos Ao longo do tempo Um procedimento Que você faz errado Um galho ali Que você corta Ou uma água Que bate ali Num galho Que você acabou Não colocando Pasta cicatrizante Fica ali exposto E esse galho Vem a secar E acaba Criando aí Um furo Na copa Da sua planta E vai ficar Não vai ficar Um negócio Muito legal Então É A ideia Que eu dou O conselho Assim que eu dou Para vocês Na experiência Que eu tenho Com essa planta Aqui É vocês Deixar desenvolver A copa E ir fechando Ela Você com um galho Vai ter outra ali Você só Substitui Deixa galho ali Bastante galho De preenchimento Escolhe Claro Um patamar E deixa Bastante galho De preenchimento Caso venha secar Algum galho Que seja substituído Isso é o que eu faço Aqui Não mexe Na estética Da planta A não ser Que você Que você Que levar Uma planta Para competição Para exposição Competição Não Exposição Quando você Leva uma planta Para exposição Aí já é outra Coisa Diferente Mas Para rosé Para mim Assim Na minha concepção É uma planta Que Que eu vejo Que tem Muito esse problema De você Cortar um galho Ali Às vezes Ela secar Não se dá Muito bem Com aquela Poda Ou Você acabar Fazendo poda Em determinada Estação do ano E ela acaba Acontecendo isso Então é isso Meus amigos Substato Aqui já colocado Deixa eu só Tirar aqui O extrato Aqui já colocado A parte Do fundo Do vaso E aqui Vocês Vão medindo Novamente Para não Tirar A estética Da Da sua planta Que é o que eu faço Agora se a sua planta Aqui gente É porque não é musgo Essa parte verde Tem um pouco de musgo Mas o restante ali É tudo grama O musgo Às vezes Quando tem bastante Ele não deixa A água Chegar No No fundo Entendeu E não molha O substrato Por inteiro Então Fique atento A isso aí Se tiver muito musgo Eu aconselho Você tirar Toda a estrutura E fazer novamente Só que essa daqui É uma mini graminha Então Essa mini grama Ela deixa A água Ultrapassar E molhar O substrato Por inteiro Até porque Todas as minhas plantas Todos os meus bonsais Eu molho Até sair No fundo do vaso Entendeu Todas as plantas Se tiver muito úmido É simples Olha o substrato Pega um palitinho Coloca Se sair suja É porque ainda está molhado E não necessita De rega Mas Se Tiver com muito musgo Tira Se não For musgo For essa graminha aqui Mini graminha Conselho vocês Deixar aí A paisagem Que você fez Acima do vaso Igual eu deixo aqui E eu simplesmente Faço isso Para não mexer Na estrutura da planta Eu resolvi Fazer Esse tipo de coisa Aqui Porque Se eu mexer Apenas uma pequena raiz E ela acabou sentindo Em um galho Se eu fosse mexer Muito mais Na estrutura da planta Aconteceria Dela sentir Muito mais Então para que isso Não venha a acontecer E que eu não venha Perder mais galho Na planta E não venha Abalar Essa estrutura Muito mais É muito melhor Você usar Essa técnica aí Entendeu? Mexer na planta Colocar o substrato Ela vai estar Renovando o substrato Da sua planta Conseguindo mais nutriente E você não vai Necessitar tanto De De causar estresse Na sua planta Entendeu? Ela vai ser renovada O substrato dela Porém Você não vai acabar Estressando A sua planta Vou trazer A câmera mais próxima Para vocês Dar uma olhada Dessa planta Aqui de pertinho E eu vou mostrar Para vocês Com mais detalhes Dessa planta Tá bom? Então é isso aí Meus amigos Vou trazer a câmera Mais para perto Meus amigos Olha Para vocês Verem Está vendo Que é uma minigrama Aqui Ela ainda tem um pouquinho De muso Que vai criando Com o tempo Eu coloquei um pouquinho Aqui E foi Aumentando Olha para vocês É uma minigrama Aqui É o nebari Dessa mini roseira A raiz Que eu falei Para vocês Estava mais ou menos Aqui Por cima Aqui por cima E tinha outra Saindo daqui Então elas estavam Cruzando aqui E não ia ficar Muito legal Na estética Desse nebari Aqui Então eu acabei Tirando Mexendo E quando eu mexi Ela veio E secou Esse galho Aqui Está vendo Você pode ver Que o galho Está secando Eu vou ver Até onde Ele está secando Vou cortar Esse galho Aqui Mas ele já tem Esse outro Aqui em cima Aqui Que eu só vou Puxar ele para cá Que vai substituir Então eu sempre Deixo Está vendo Eu sempre deixo Um galho Lá na ponta O galho De preenchimento Ele seria Mais ou menos Aqui Mas eu sempre Deixo um galho Aqui na ponta Justamente Para quando Isso Acontecer Então já Me previno Antes Porque eu sei Que é uma planta Que não é tão Fácil assim De lidar É uma planta Mais complicadinha De se trabalhar E como eu sou Iniciante Acabei Acatando Esse desafio Aqui De fazer Um bonsai De roseira Justamente Por ser Uma herança Vamos se dizer Que eu acabei Herdando Da minha avó Que eu pretendo Ficar com ela Até Acabar Ela morrendo Mas acredito Que essa planta Vai durar Anos e anos Mas é isso E olha Olha aqui O detalhe Dela Ela tem Uma madeirinha Exposta Aqui É um Tronco Bem legal Ela tem Uma Textura No tronco Bem legal Também Eu gosto Bastante Dessa textura Dela Aparenta Muito Ser uma Planta Bem antiga Porém Ela não Engrossa Tanto Por ser Uma Qualidade De Mini Roseira Aqui Eu coloquei Um Aristata Aqui Um Sedum Olha E aqui Um capinzinho Uma graminha Só que Das gramas Maior E aqui Uma pedra Dá uma Realidade a mais Nesse bonsai E a copa Dela É assim Ó Inclusive Ela tá nascendo Alguns botões Aqui ó Espero Que não Aborte Mas acredito Que não Né Que vai Vim Com muito Mais Vigor É Aí Depois Dessa Adubação E de Resta Eu vou Mostrando Com mais Detalhes Pra você Que ainda Tá Aramando Porque Tô Posicionando Alguns galhos Ainda E Essa Aí É O bonsai Meu bonsai De Mini Roseira E De Resta Depois Esse Adubio Eu vou Mostrando Pra vocês Com mais Detalhe Então Vai me Acompanhando Aí Galera Se vocês Gostam Dessa Espécie Quer fazer um Bonsai Quer se arriscar Em fazer um Bonsai Dessa espécie Aí Quebrar Um Pouquinho A Cabeça Porque Eu vou Falar Pra Vocês Vai Quebrar Um Pouquinho A Cabeça De Fazer Um Bonsai Mas Eu Particularmente Eu gosto De Tá Rodando E Aprendendo Cada Dia Mais Com as Plantas Olhando O Crescimento Vendo Ali No Que Eu Errei Vendo No Que Eu Posso Acertar No Que Deu Certo No Que Não Deu Certo E Isso Gera Aprendizagem Tá Bom Meus Amigos Então É Isso Aí Meus Amigos Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Conteúdo Se Vocês Gostaram Deixe O Seu Joinha Compartilha Com Mais Pessoas Se Inscreva No Canal Se Você Não For Inscrito E Ative O Sininho De Notificações Pra Cada Vez Que Eu Postar Um Vídeo Novo Aqui Vocês Não Perder Aí Os Meus Vídeos Tá Bom Então É Isso Aí Meus Amigos Um Abraço No Coração De Cada Um De Vocês Que Deus Abençoe O Dia De Cada Um De Vocês Da Família De Vocês Também E Até O Próximo Vídeo